Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do programa de aceleração da corrupção, o PAC-3, que foi lançado pelo Lula com a previsão de investimentos, investimentos nas empreiteiras amigas, de um trilhão de reais em quatro anos, hein? Ô rapaz, quem diria, hein? O pessoal do Odebrecht, da OAS, Queiroz Galvão, o pessoal deve estar rindo pra caramba. A gente conseguiu botar os caras na berlinda, conseguiu prender um monte de gente, coisa e tal. Então, aí pronto, um bando de gente resolve votar no Jabuti, botar o Jabuti de novo na alta da árvore, regredimos 20 anos aqui no Brasil, né? Voltou a mesma coisa. Essa ideia do PAC, a ideia de que o governo é quem faz o desenvolvimento, é o governo botando dinheiro que desenvolve as coisas, é a coisa mais idiota do mundo. O governo gasta mal o dinheiro, o governo piora a economia, piora a eficiência econômica da sociedade e, no final das contas, a maior parte das obras nem fica pronta, né? Vocês sabem, né? A única parte da obra que fica pronta é a parte importante, que é a parte, ó, 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 dos caraminguá que rola antes. Essa notícia foi sugerida por Peter de Fio Dental, quem ignora buraco é prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Planalto apresentou, ou vai apresentar nessa sexta-feira agora, o novo PAC com previsão de investimento de um trilhão de reais em quatro anos. Olha que maravilha, né? Se você tem uma empreiteira aí, meu amigo, se você está bem, está servido, diz que vai ter obra em todos os estados do Brasil, ou seja, o critério não é de eficiência. É lógico, nunca foi de eficiência, em momento algum seria de eficiência. O critério é sempre ajudar os amigos e fazer política, né? É isso que eles vão fazer. Vão tentar, vão botar um monte de obra num monte de lugar. Ah, precisa mesmo daquela obra? Ali que é o investimento mais necessário? Não necessariamente, mas é ali que vai ser feito, porque ali... Ah, não, é a obra daquele estado, é coisa e tal para trazer o pessoal daquele estado. E trazer em que sentido? Trazer no sentido de que vai fazer uma obra importante para o estado? Não, trazer no sentido de que aquela obra vai custar uma grana danada e o pessoal todo que vai participar, ele já está todo mundo preparado para fazer a licitação bacana lá, com os esqueminhas lá e coisa tal, cada um ganhando um trocadinho no final das contas e pronto, né? E daí você faz a licitação e ganha a corrupção. É o PAC, Programa da Aceleração da Corrupção. Foi o que aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, e a maior parte das obras nunca saiu do papel, uma ou outra saiu do papel. Aqui, olha só, olha que coisa curiosa. Ele fala aqui que teve alguns aperfeiçoamentos no programa. Então, olha só. Diferente dos PAC 1 e 2, o atual não deverá trazer placares de execução, porque é uma antipropaganda. Uma vez que as obras demoram a sair, as cobranças aumentam. É, pois é. O cara bota a placa para dizer que é obra do PAC, não sei o que lá, e nunca que a obra fica pronta, acaba funcionando como não propaganda, né? Mas o ponto é esse, né? Porque, na verdade, é que as pessoas não entendem. A obra ficou pronta sim. A parte importante da obra, a parte que todo mundo estava interessado na obra, ficou pronta. Qual que é essa parte? É assinar o contrato com a empreiteira, é pagar uma parcela inicial para a empreiteira, e essa empreiteira pegar esse dinheiro da parcela inicial e distribuir para os políticos que estão envolvidos nessa coisa. Essa é a parte importante. É para isso que se faz obra no Brasil. É para isso que se faz PAC no Brasil. Aí depois, se a coisa vai ficar pronta, não vai ficar pronta, se vai ficar uma merda, se não vai servir para nada, se vai servir para alguma coisa, aí é detalhe. No final a gente vê lá, se sair, saiu e coisa e tal, né? Então, no final das contas, é o que eles estão fazendo aqui. Vão tentar, cara, um trilhão de reais. Imagina, né? Isso daqui, eles vão ter que tirar do seu bolso, cara. Vão ter que aumentar a arrecadação muito aqui no Brasil para poder encaixar esse troço de um trilhão de reais em quatro anos aqui. Se prepara para os aumentos de imposto aqui, porque é isso daí, né? Ou isso, ou vão imprimir dinheiro e vão trazer a inflação de volta. Então, não sei como é que eles vão fazer aqui, não. Repara como é que eles próprios admitem que não funcionou no passado. Ah, não funcionou no passado? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer outra coisa? Não, vamos fazer o mesmo. Só que não vamos falar para ninguém. Vão tirar as plaquinhas, para não ficar as plaquinhas dizendo os atrasos e coisa e tal. Olha aqui, as obras não saíram do papel. Por exemplo, o trem bala, o trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo, que foi lançado durante o governo da Dilma, não saiu do papel. Mas tem um monte de outras coisas também. Enfim, a maior parte das obras ficou pelo meio do caminho. Bolsonaro, pelo menos, fez uma coisa correta. Ele terminou obras que estavam paradas. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Por que os outros governos não gostam de terminar a obra que está parada? Porque é aquilo que eu falei para vocês. O grosso, o interesse da galera é fechar o contrato e receber a graninha. Ali que a coisa é bacana. Ali que fica todo mundo sorrindo com aquilo. Depois, terminar a obra é dor de cabeça. Só tem o dor de cabeça da obra, né? Então, o pessoal deixa para lá. O Lula vai fazer agora de novo a mesma coisa. Vai colocar um monte de coisa para terminar, para dizer o que está fazendo. Vai distribuir dinheiro para os amigos. Vai criar inflação ou vai roubar dinheiro via imposto das pessoas. E no final das contas, é o melhor investimento? É ali que deveria investir mesmo? Não dá para saber. É o que eu falo para você. Quem melhor define onde investir é o próprio mercado. Ah, tem que fazer uma ponte não sei aonde. Meu amigo, se tiver demanda mesmo, A iniciativa privada faz a ponte, cobra pedágio e pronto, resolve o problema. O governo não precisa nem se meter nisso daí, porque tem demanda, tem necessidade. Se não tem necessidade, se não dá lucro, então o governo não deveria fazer a ponte também. Por quê? Porque a ponte vai ficar lá, subutilizada. Gastou-se dinheiro ali sem ter necessidade. No final das contas, é sempre assim. Toda decisão centralizada é ineficaz por definição. Por quê? Porque se fosse uma boa decisão, o mercado faria de qualquer forma. Como o mercado não faz, é porque não é uma boa decisão. E é o que acontece com esses programas todos aí do PAC. Essa ideia absurda de levantar o balde, puxando com a alça. Você já viu que o pessoal sobe de cima do balde e puxa a alça para tentar levantar o balde. É o Estado querendo fazer a economia do Brasil andar. Achando que ele gastando dinheiro vai subir a economia. Não vai, porque na verdade o Estado é um parasita da sociedade. É a sociedade que faz a economia gerar. É a sociedade que gera recursos. O Estado é um parasita dessa história toda. Fica tentando fazer esse tipo de coisa aqui. A gente sabe o que é isso aqui, né? É corrupção. A ideia é essa, né? Enfim, se preparem. Vai vir aí mais o pessoal do Aldebrecht, da Camargo Correia, OAC. E o pessoal tá feliz pra caramba. Olha só, vai rolar muito dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.